4 horas do Seixo BB1519 galera Comprei um suportinho ai né, xing-ling Mas só pra quebrar o cais Depois eu vou dar um trato nele E é isso ai né galera, acabei de Almoçar ali Olha, eu to pesado viu Hoje de manhã Eu dei uma viagem com os meninos curados mesmo Até abri a borracharia né Eu chego de madrugada na empresa Então eu subi o eixo e Carreguei, fui devagarzinho Mas... Ai eu dei uma viagem, parei lá O meu pneu, arrumei a catraca Que a U.S. entrou fazendo a roda Ai... E agora ficou zero ai Eu já saí lá da empresa Lá já peguei um padeco Hoje eu não... Eu não trouxe de casa E era feijoada Ah menino, fala que sei viu E eu não dormi de madrugada só Eu passei... Quer dizer, dormi... Dormi mal né Ah, mas fala com o Silvio Hoje eu to moído, moído, moído Moído em quase Paran Tô na segunda viagem do dia Mas Davao, graças a Deus Nada é por acaso não Tamo aqui saindo do praia Já fala que... Já fala que... Em Minas, vamo em praia né Claro que tem... Com o bairro praia aqui né amigão Quase que vim um pouquinho ai Mas já o caminhão tá vimendo mesmo Tô com 41,3 mil quilos bruto 41,3 mil quilos bruto Tá vinte e cinco e um desquebrado Vinte e cinco... Tá aqui na roda Duzent e setenta Vinte e setenta É... Olha as duas viadinhas ali Pendeu, tava a aprescer E é isso ai né meu povo O carrão já vem ele por dentro e por fora O carro tá até vergonha ai E agora tá ficou fino Agora ficou chique Olha a galera E a carreta que tomou lá escandinho que eu tava Que tomou que eu falei É... A carreta... Igual que eu já tinha comentado Ela não sofreu tanto né Vai ter que se empenar um dedinho lá Não é coisa boba E revisar o pistão Ver se der alguma coisa Agora o cavalo Foi... Tá lá na empresa Chegou hoje O cavalo sim regaçou dentro Mas... Graças a Deus ai o motorista ai tava tá bem Saiu no mesmo dia do hospital E agora com o suporte eu vou colocar a câmera né Pra... Pra filmar aqui pegando a... A marcha né Eu... Eu operando né A mula como se diz Tamo ai no praia galera Não sei se ta uma mexida aqui a gente sai ali no centro de contagem virando a direita aqui você sai ali no no abadio das flores voltando marcha galera então aqui tá reduzida aqui tem que tinha que embalar ali, eu não embalei aí quinta reduzida vir aqui reduzido aqui o cabelo aqui eu desço de cesta reduzida não precisa ficar usando a redução toda hora aí aqui eu desço de cesta reduzida freio motor segurando devagarzinho, a descida é boa aí galera lá naquela curva lá embaixo lá uma vez eu tava sem o para-choque né que eu tinha mandado arrumar eu tô descendo aqui e lá na curva tava a blitz aí eu já penso, quem que eu vou falar pro senhor ele vai me parar mesmo enquanto eu chegar pertinho pro senhor tava de costa né aí vai virar e vai me parar, não tem como aí quando ele virou eu já tinha passado o cavalo já viu só a traseira da caída ele vai me dar uma olhada ele vai me dar uma olhada essa abolação né, até se eu explicar você tirou, foi pra arrumar e tal e o o loterneiro que me enrolou, senão podia ficar com o cabelo parado então, mas graças a Deus ninguém me parou, deu nada não ele já tá doido e subindo aqui, olha uma subidinha forte também o buracozonte né galera, pelo horizonte aqui quando é a da guerra de Belo Horizonte, ela tem uma tarde na verdade mas é tudo, tudo buraco mesmo estou de quarta reduzida vai passar em frente um pouco de bombeira 1.500 giros, tá subindo bacaninha aí chega aqui, já dá uma caída já porque fica mais firme ainda mas aí, vai dobrar tudo de quarta reduzida beleza todo, é isso aí agora com o suporte ela vai fazer um vídeo mais top aí, beleza tudo de bom o o o o